Deus lindo, santo e fiel, mais um dia, Senhor, estamos aqui para buscar a Tua paz, para que, Senhor Jesus, nos fortalecemos na Tua Palavra. Entramos aqui nesse convite da Sua maravilhosa Mãe Joga, presente essa tarde. Oh, Deus maravilhoso e santo, só temos a agradecer, meu Pai, por mais uma noite. Aqui estamos em mais um dia de propósito, o último período de livraio, onde vamos concluir, meu Deus amado e querido, as Tuas promessas e o ano de corrente para a frente, o ano da retomada, o ano de vitória em nome de Jesus. Aleluia, santo, santo, santo é o Senhor. Vamos adorar o nosso Deus, em Espírito de verdade. Aleluia, santo, santo, santo é o Senhor. O glorioso, majestoso, é o santo e fiel, é o Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, santo, 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 s Amém. 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 Meu prazer é de mim A palavra de Deus Ao que o meu amor Acabou o nome do céu O meu Brasil nome Jesus O meu Deus e o meu Pai A terra é de Deus Meu prazer é de mim Meu prazer é de mim Meu prazer é de mim A terra é de mim Quando a terra é de mim Meu prazer é de mim Meu prazer é de mim Meu prazer é de mim